E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Contos de Sonho. Hoje eu vou estar deixando para vocês o significado de você sonhar com um homem negro. E eu sempre tive sonho com um homem negro, eu sempre tive boa sorte em minha vida. Então eu considero um sonho com um homem negro um sonho positivo para você. E sonhar com um homem negro mostra seus esforços e as coisas que você faz. Mas você será recompensado pelo seu trabalho com o tempo e conseguirá alcançar seus objetivos de vida. E esse sonho fala de um passado distante de você em outras vidas. Onde denota a característica de como era a sua personalidade naquele período. Se um homem negro que você sonhou está conversando com você. É sinônimo de que existe uma aproximação na vida atual de você e sua vida passada. Devemos entender-se que o homem negro do seu sonho é a sua personalidade anterior. E ou dialogando com você, buscando te mostrar o que você precisa ser corrigido nesta vida. E se você sonhar com mulher negra? Então, às vezes muda um significado de outro. Pois sonhar com mulher negra não é o mesmo que sonhar com homem. Então, esse sonho fala do presente e da força que você precisa para superar limite e determinadas aflições que você está vivendo. Você só irá, além de sua capacidade, se sua força ultrapassar a linha do limite. Portanto, não esteja certo que haverá facilidade em se vencer. Muitas coisas nesta vida. Quando você sonhar com uma pessoa negra, está diretamente relacionada às questões que ultrapassam vida e chegam aos dias atuais. Tudo depende de luta e embate que talvez esteja traçado em nossa história há séculos. Muitas coisas nesta vida.